Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A terceira e última estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco foi acionada hoje pelo presidente Michel Temer. A estação fica em Salgueiro, no sertão pernambucano. As águas do Velho Chico vão beneficiar mais 7 milhões de pessoas no Ceará, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. No pequeno depósito nos fundos de casa, Salvador guarda a comida dos bichos e o feijão que produziu na pequena propriedade. O lixo foi fraco, muito pouco, espiga pequena. Na parede da sala, há foto dos 16 irmãos e da mãe. A casa, aliás, é a mesma em que ele nasceu e onde espera encerrar essa vida. O sertanejo, de 72 anos, nunca imaginou que um dia ia ser vizinho do São Francisco, sem precisar abandonar o pedaço de terra onde guarda tanta recordação. A água é vida. Água é vida. Tudo na vida, a água é o melhor. Ela representa tudo, tudo na vida da pessoa. Sem água, ninguém é nada. Para mim, é muito bom. Só em ver a água, só em ver a água passando aqui, perto, para mim, já é um milagre. Elaine foi até o canal para conferir. O velho Chico realmente chegou. Todos estão gostando, né? O canal está passando, pertinho de casa. Aí fica melhor. A terceira e última estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do São Francisco está pronta. Fica em Salgueiro, no sertão pernambucano, e vai elevar a água a 90 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares. Só este trecho do projeto custou 30 milhões de reais. As outras duas estações de bombeamento do eixo norte já foram entregues e estão funcionando em fase de testes. Nós estamos a 80 quilômetros de onde a água do rio São Francisco é captada, em Cabrobó, também no sertão pernambucano, para entrar no projeto de integração. Este é o ponto mais alto do eixo norte. São 170 metros de altura. As três estações de bombeamento foram construídas para superar essa barreira da altura. Agora, as águas do velho Chico seguem rumo ao Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, apenas com a ajuda da força da gravidade. A água bombeada ampliará o atendimento aos pernambucanos, atingirá o Ceará até setembro e seguirá o seu caminho para contemplar futuramente o Rio Grande do Norte e uma boa parte da Paraíba. Veremos o eixo norte reproduzir a onda de prosperidade e otimismo que o eixo leste desencadeou. Em Pernambuco e na Paraíba, onde já garantimos segurança hídrica para quase 2 milhões de pessoas. O presidente Michel Temer acionou o mecanismo que pôs a terceira estação em funcionamento. Além das três estações, o eixo norte possui 15 reservatórios, 8 aquedutos e 3 túneis. O custo total do empreendimento é de 5 bilhões e 800 milhões de reais e ele tem hoje 96% das obras concluídas. A previsão é que tudo esteja pronto até o final deste ano, atendendo mais de 7 milhões de pessoas em 223 municípios. Você acionar aquele botão e aquela enxurrada, aquela enchente de água, uma coisa extraordinária aqui no nordeste do país. De igual maneira agora no eixo norte. Então, o que vai acontecer? Até o final do ano, Fortaleza, tal como Campina Grande e outras tantas localidades, não terão mais falta d'água. Há três anos, Matheus ajuda a tornar realidade o projeto de integração do Rio São Francisco. Este é o primeiro emprego de carteira assinada do pernambucano, que nasceu no sertão e sabe bem o valor de ter água em casa. Por isso, tem orgulho da missão que lhe foi confiada. Eu acho importante, né, porque vai ajudar a levar água para quem não tem, principalmente para a gente, que a gente não tinha e agora a gente tem, né. Eu acho muito importante porque eu vou estar ajudando alguém que não tem água. E de Pernambuco, o presidente Michel Temer seguiu viagem para o Piauí, na cidade de Parnaíba. Ele foi recebido ainda na pista de pouso por crianças da região. O presidente assinou ordem de serviço para ampliar a área irrigada de tabuleiros litorâneos, que garante a produção agrícola, especialmente de frutas, durante todo o ano. A previsão é de investimento de 54 milhões de reais. O presidente Michel Temer falou que os investimentos movimentam a economia local e geram mais postos de trabalho na região. Na verdade, vai produzir, primeiro, fazer um progresso extraordinário no chamado tabuleiro litorâneo, né. Portanto, aqui para o Piauí e, naturalmente, para Parnaíba. Ao mesmo tempo, haverá uma geração de cerca de 17 mil empregos, que é uma coisa importantíssima. E ainda, em Parnaíba, o presidente Michel Temer falou sobre os recursos destinados à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, ligada ao Ministério da Educação. O presidente sinalizou que serão garantidos recursos para estudantes e professores darem continuidade à pesquisa. ...orçamento destinado, evidentemente, se faltar, nós não vamos deixar faltar, né. Ainda ontem eu fiz uma longa reunião com todo o conselho científico, entre o qual os membros do CAPES, né, e nós tratamos exatamente desses temas. Então, se houver problema eventual nessa direção, eu não vou deixar faltar. Eu compensarei. Mas eles estão conversando sobre isso. O ministro do Planejamento, o ministro da Educação e, naturalmente, o presidente da CAPES. Hoje, os ministros da Educação e do Planejamento se reuniram com a coordenação da CAPES para discutir uma saída que garanta recursos no orçamento para as bolsas de estudo que são destinadas a professores e alunos que desenvolvem pesquisas científicas em todo o país e no exterior. No orçamento do ano que vem, está prevista uma redução de despesas para diminuir gastos, o que significa impacto também no Ministério da Educação e, por consequência, sobre a CAPES, que gerencia a distribuição desses benefícios. Aulas de inglês online e gratuitas. Esse é o MyEnglish Online, plataforma do Ministério da Educação que oferece uma série de atividades para quem quer aprender inglês. O curso está disponível para estudantes de graduação e pós-graduação, servidores de instituições de ensino superior e, agora também, para alunos matriculados em cursos de escolas técnicas. Quando começou o mestrado na Universidade de Brasília, Aurélio percebeu que precisava melhorar o inglês. Sem poder arcar com os custos de um curso particular, o estudante encontrou a solução no MyEnglish Online. Com a plataforma gratuita, ele pôde aprender o idioma em qualquer horário e em qualquer lugar. Aurélio fez as lições em casa ou assim, entre uma aula e outra na universidade. Com atividades interativas, o curso MyEnglish Online oferece cinco níveis de aprendizado. Vai do nível mais básico até o mais avançado e prepara para os exames de língua inglesa mais requisitados nas instituições de ensino superior pelo mundo afora. Foi um fator determinante para que eu até conhecesse novos cursos, como o preparatório do TOEFL, e me interessasse também, e estimulou muito mais a pensar no doutorado e como ver uma estratégia de alcançar esse objetivo, que é futuramente ser um aluno doutorando da Universidade de Brasília. A ideia é incentivar alunos como Aurélio, professores e técnicos a aprenderem novos idiomas. Além do inglês, o Idioma Sem Fronteiras oferece capacitação em outros sete idiomas, incluindo alemão, espanhol, francês, japonês e até mandarim. Tanto alunos de graduação, alunos de pós-graduação, professores ou servidores técnicos poderem participar de todas as ações do Idioma Sem Fronteiras, justamente para eles terem mais acesso a ideias novas, a inovações que estão sendo produzidas no exterior, e tanto criar um intercâmbio, mesmo sem sair do Brasil, facilitar um intercâmbio de ideias entre pessoas de vários países. Com o credenciamento das novas, dos institutos federais, por exemplo, então todos os alunos de nível médio, dos cursos técnicos, podem também se beneficiar desse programa. Para mais informações sobre o My English Online, basta acessar o site isf.mec.gov.br. As inscrições estão abertas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho